Cansou de pagar caro em seus jogos? Baixe o Promobit, crie sua lista de desejos e receba alertas gratuitos assim que aparecer uma oferta boa de verdade. Agora você não vai perder a próxima oferta de Playstation 5 e Xbox Series. Links na descrição. E vamos seguir aqui então gente, vamos atravessar a ponte e ver o que nos espera lá na fábrica do Heisenberg. Ah, Ethan Winters, bem-vindo. Não achei que você passaria por Donna e Moreau, mas você passou por coisa pior nos Estados Unidos. É, passei por uns perrengues. Eu quero falar com você sobre a Rose e a Miranda. Pode vir. Relaxa. Não é uma armadilha. Não sei não. O que você está planejando? Não sei não. Eu acho que é uma armadilha sim. Quando você fala que não é uma armadilha é porque é uma armadilha. Nossa, tanque de guerra. Caramba. Que lugar é esse? Vamos descendo. Vamos descendo. Vamos descendo. Vamos descendo. Vamos descendo. Que merda é essa? Mia? Hum, Mia? Caramba, Heisenberg. Deixa eu adivinhar. Quer acabar comigo, igual os outros, pra tentar salvar a Rose, né? Sim. Eu tô tratando da minha filha. Olha, você entendeu errado? Não entendi errado, não. Droga, eu tô falando. Cala essa matraca! Foi mal. Eu gostei do Heisenberg, mas... Senta aí. Ei, meu Deus. O que, gente? Escuta, Ethan. Querem te tapear. O que você tá falando? Acha que isso é um jogo? Foi tapeado? Já mantém sentar. A madame grandona e puta. A boneca feiosa. E aquela aberração idiota. Conceito, Heisenberg. Eu quero curar a minha filha. Eu também. Você tem ideia de como aquela criança é poderosa? Até a Miranda tem medo dela. Caraca. Eu não vou falar de novo, seu merda! Gente, o que que tá fazendo esse barulho lá embaixo? Você e eu, Ethan. Juntos, salvaremos a Rose e usaremos a menina pra acabar com a raça da Miranda. Eita. Minha filha não é uma arma. É sim. Vai se fuder! Ela é, Ethan. Desculpa. Tem certeza? Meu Deus! Que isso? Esse cara vai me fazer picadinho! Que eu vou fazer picadinho! Sem saída. Não. Sem saída. Aqui. Droga! Nossa. Parece uma criatura de Dei-Vol e Fim. Parece o The Keeper. Lembrou bastante o The Keeper. Nossa. Uou! Gostei do óculos, hein? Bem bacana. Esse aqui, quando você segura o gatinho, ele dá dois tiros, essa arma. Legal. Quando você aperta mais forte. Pelo menos no PS5. Eu não sei no PS4 como vai funcionar. Depois a gente, eventualmente, pode até jogar, mas... Interessante. Esse lugar tá uma zona. Eu tenho que subir. A fábrica. Nossa, os corpos sendo levados ali. Eu achei que era um item pra mim. Ah, tem mais um puzzlezinho desse. Tá. Oi! O senhor aqui. Moeda, parece coisa da casa dos Baker. Adorei. Como sempre, uma troca justa e confiável. Vou pegar uma maleta maior. Tá, novinha. O que que tem aqui pra gente? Tem bicho também. Pelo barulho. Corva. Mecanismo de trava. Parece fácil de abrir. Pronto. Mó high-tech, seu óculos, moço. Mó legal, seu óculos, moço. Tá, vamo lá. Tá, vamo lá. Tá faltando energia. Tá, vamo aqui pela escada. Sabe o que que tá fazendo, coitado? Sabe o que nem que tão fazendo, coitado? A gente tem zumbi, sim, pô. A gente tem zumbi, sim, pô. Ok. Tancado. Tancado. Ai, que isso? De quem é? Tancado. O que são as armas biológicas? Máquina de fundição. 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 A gente passeando aqui! A gente passeando aqui! Ai, gente, que medo! Ai, tomei! Meu Deus! Tô com a agachada! Me pega, me pega! Oitado Ethan, você tá acompanhando mais um pouquinho, né Ethan? Só mais um... Vou fazer mais umas balinhas... E agora mais? Mais porrada? Calma! Ah, agora eu não apanhei! Foi! O segredo é... Passar a hora que ele estiver embaixo! Vai encostando! O bicho vai ser esmagado? Ele passar? Ele é esmagado? É! Show! Legal! Obrigada! O Ethan tá cansado, não? O Ethan tá cansado, não? Tanto andar... Pra essa vila... Olha! Que um pai não faz por uma filha, né? Tá, aqui tá trancado! Beleza! Um... Oh, meu Deus! Tá... Hum... Hum... Ok, mais um Kiko! Faltou uma engrenagem! Pior que eu tinha visto uma engrenagem lá em cima! Eu não consegui pegar! Eu não sei se... Se era um item, aquilo... Não tô vendo agora! Agora nem lembro mais onde é que tava! Tá... Ok... Abriu? Não, mais uma... Abri... Mapa da fábrica... Ok, honesto... Soldado mecânico, Soldat, versão 1.00, cadáver de homem adulto usado. Removi o coração e implantei o Cadol. Estimulação muscular via eletrochoque. Sem cognição por causa da morte cerebral. Só age com impulsos destrutivos e para. Soldado... Versão 1.01. Instalei um capacete ao crânio. Ondas cerebrais estáveis confirmadas. Experimento 1. Luta contra alicano. Desmembrado e devorado em 3 minutos. Problemas com capacidade destrutiva. Versão 1.10. Substituir o antebraço por uma broca. Falta energia para movimento eficaz. Preciso usar corpos vivos? Versão 1.15. Reator de Cadol implantado no peito. A geração de energia aumentou bastante. Experimento 2. Embate com licanos. Destruiu 3 em 1 minuto. Bons resultados, mas atenção à durabilidade. Pode parar se o reator quebrar. Eu não queria nem ter que enfrentar, né? Mas pelo jeito... Que bom. Que bom. Vou ter que fazer uma engrenagem. Que bom. Que bom, gente. Olha que coisa boa. Que bom. Que ótimo. Era tudo que a gente mais precisava mesmo. Meu sonho. Só que não. Que bom. Que bom. Onde mesmo que era o lugar da engrenagem? Por aqui. Voltando aqui. Vindo aqui, ararará. Aqui. Foi? Esse barulho nunca é interessante. Um barulhão desse nunca é bom, né? Mas... Achei que a gente podia unir forças contra a desgraçada da Miranda. Tô muito decepcionada mesmo. É, pois é, né? Também, vocês roubaram minha filha, me decepcionou muito também. Ela me pegou. Pegou a gente pra ser filho dela. Ela prendeu a gente no vilarejo. A gente teve que servi-la por décadas. É, ela é uma... Você consegue imaginar a humilhação que foi? Eu não sou o que nem meus irmãos. O que eu mesmo quero é me livrar daquela maldita. Por isso eu preciso de poder. Poder é o suficiente... ...pra destruí-la. Esses são os frutos do meu poder. Os fósseis vão destruir os fracos. O mundo funciona assim. Você não devia ter me recusado, Isa. Ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai morriam? Ou seja, ai... Ai, ai, ai então eu tinha morrido. Será que ele está paradão ali? O que é isso? morreu, demorou um pouquinho, mas morreu. Na verdade, eu tava mais prestando atenção na conversa. Intrigada, continua a conversa, você parou o Heisenberg, continua contando, continua, continua o assunto menino, parou o assunto não, ele parou o assunto pô, tava interessante. Tá, a gente então tem que sair por ali mesmo. Ah, mano. Vai, 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 faz. Ixi, agora tem lixo pra um caceta, gente. O que é isso aqui? Ai, deixa eu ver. Ai, deixa eu ver. Ai, tô perdida aqui. Tá. Gente, eu tô ficando sem bala já. Botão de bala Ok Pra cá Pra cá, pra cá, pra cá O que que tem aqui? Então é uma coisa importante pra mim Então vamos Sobe Outro Tá Ai, Deus Do céu Vai, abre Aí Apertei e foi As partes lembram bastante o final do Resident Evil 7 Que tem a parte das minas ali onde o Lucas fez um laboratório Glória a Deus Mais uma dessas Você de novo Ai, que chato Jesus Ele não vai existir não? Ele vai vir atrás de mim? Nossa Nossa, 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 nossa Ok Ok, vamos para Bem-vindo, bem-vindo Certamente encontrará algo novo Não dá? Por que? Eu não posso usar agora, anjo S3 Produção B3 não funciona Que bom Subsolo 3 não funciona Então vamos Então vamos Vamos continuar Ainda tem muito chão pela frente É, ainda tem muito chão Então vamos Então o Ethan já está cansado De mudar dessa fábrica E não descobrir a verdade A gente quer a verdade A Miranda vê a gente como criança Ela não liga pra gente Não liga Ai, Paul, eles não ligam pra gente Ela já perdeu a humanidade Que faz tempo Eu tenho que destruí-lo Eu não estou nem aí Por seus problemas familiares Casos de família Ethan resolvendo casos de família Que bom, né, Ethan? Que beleza Coitado, Taki não aguenta mais Coitado, Taki não aguenta mais Tá, fiz uma bomba aqui Pra explodir essa parede Tem uns quinquinhos aqui Pelo menos Então tá O que tem aqui, meu Deus? Ok, mais um lance de escada Tá Mais um cara De novo De novo? De novo? Tá louco, X-Man agora Ai, gente Deixa eu ir embora Não quero ser cobaia não Não vou Ah, muito duro Esperamos Vamo Ramo Vamo Ramo Vamo Ramo Vamo Vieira Adicina Vamo Vamo Ar É, cara. Cara, o Ethan tá só movido pela força do ódio e do amor a Rose, o ódio aos discípulos de Mãe Miranda e o amor a... A Rose... A Rose... E como eu paro essa bodega? A Rose... A Rose... Gente, o que eu tenho que fazer é destruir esse bagulho? Com a... A Shotgun é melhor. Ih, não tenho mais. Usei os últimos dois pra fazer bala de Händiga. Puta merda, hein? Hum... Ué, eu não criei, não? Ah, tá. A arma é muito lenta. A arma é uma bosta. A arma é uma bosta. Não é muito preciso. Saco! Oh! Aleluia! Ah, tá. Aqui dentro. Tá, um já foi... Cadê o outro? Tem que ser na ordem, por acaso? Não, aqui não dá pra ver direito. Ah, aqui dá. Ah, tá. Não é uma tampinha, não. Achei que era uma tampa. Ok. Tá. Eu já vou até criar um item de cura aqui. Puta, eu preciso de mais coisa enferrujada. Porra! Tá louco, hein? Esses super soldados aqui do Heisenberg, olha. Melhoria. Melhoria de soldate. Jato de soldate. Instalamos uma mochila a jato e estabilizores na cabeça de um soldate. Melhora a mobilidade. Os experimentos revelam um voo limitado. Não chega longe, mas pode navegar por terreno irregular. Que bom! Fortalecimento de soldate. Tanque de soldate. Instalamos revestimento de alumínio para proteger o reator no peito e a carne exposta. Testes revelam imunidade a armas de fogo normais. A blindagem não resiste a explosões fortes. Requer mais desenvolvimento. Meu Deus. Ok, 84 anos nessa fábrica. Bruto de ventilação. O que tem lá em cima? Nada? Opa! Vou virar picadinho. Essa fábrica tá querendo me fazer virar picadinho mesmo. Gente. Ai, vamos lá. Nossa. Cuidado, Ethan. Não vai cair. Quem? Nossa. Que loucura, gente. Não. Logo, ela vai começar a cerimônia com a sua Rose. Não. Se isso acontecer, já era pra sua filha ir pro vilarejo. O vilarejo também vai se lascar. Mas fica tranquilo. Eu vou parar. Vou usar a Rose pra matar a Miranda. Tadinho do papai. Você é o único que não vê o potencial da sua filha. Não desafia não, Ethan. Não desafia não, Ethan. Você não tá muito em condição, menino. Meu Deus. Meu Deus. Que lugar enorme. Esse S1 dispensa. Dispensa apresentações, né? Eu preciso fazer a chave, né? Então, tá bom. Bom, era exatamente aqui que eu tinha que vir. Sorte do dia. Você encontrou o lugar. Azar do dia. Tem um ambiente maluco aqui. Vou tirar esse pequeno infortúnio. Tá tudo bem. Vambora, 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 vambora. Registro médico de cirurgia de revitalização. Essa é minha 18ª tentativa. O paciente é Oscar, o cocheiro de 20 anos. Ele caiu bêbado no poço. Eita. O corpo está em... Oscar. Cocheiro. Corte no peito frito. Agora vou trocar o coração e outros órgãos pelo dispositivo de control. O Cadou. Excelente. O Cadou tá aderindo ao sistema de fofo. Está progredindo mais rápido do que antes. Aumentar a metalbumina no sangue artificial deu certo. Agora vou passar uma corrente de 6600 volts pelo céspedal. Vou pegar aquela maldita. Maravilha. Minha criação. Até que fim. Vou pegar aquela maldita. Aqui tinha um aposento de Heisenberg, mas eu não consigo chegar por aqui. Aqui, ó. Achei. Nossa, mó porta da hora. Nossa, mó porta da hora. Nossa, os aposentos do Heisenberg viraram... Não é exatamente um quarto, né? Quer dizer, mais ou menos. Quarto... Quarto oficina. Quarto oficina. Me atrapalhando. Quero explorar. Umas coisas aqui. Essa mecânica. Ah, é pra juntar as duas peças aqui, né? Aqui, ó. O tesouro. Ah, o martelo. Ah, tá. Beleza. Ok, só vim aqui pra gastar minha munição. Agora eu posso ir embora. Ai, ela ficou pra mim. Não vai dar pra passar, não. Tá, moço. Tá, moço. Pronto. Você realmente é durão. Mas eu enchi o saco desse papinho. Hora de morrer. Eita, quem que tá me esperando? Protótipo arranque. Usei um motor de turbo-hélice barato, mas ele acabou desgovernado. Só sabe investir. Energia demais do reator? Invencível de frente. Mas o idiota acabou arrancando os braços na propulsão. Também superaquece ao correr por períodos prolongados. Conclusão? Fracasso total. É isso que eu vou enfrentar agora? Ai. Tá. Que bom. Hum, cadê? Não tô com tempo pra essa merda. Sai da frente. Não abre. Nem o vidão de bicho veio. Tá aqui, cara. Não abre. Não abre. Para! Para! Oh meu deus! Parabéns para você que se explodiu! Parabéns para você! 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 Parabéns para você!